Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um novo componente de validação que é o Expression, então Regular Expression Validator. Para que ele serve? Pessoal, como o próprio nome diz, vamos validar expressões, então o que nós vamos fazer aqui para nós conseguirmos visualizar o funcionamento do componente? Vou vir aqui, vou dar um Enter e vou criar o que? Vou vir em Standard, vou jogar um Label, então, vou jogar um Label aqui, vou jogar também um TextBox, joguei um TextBox e agora eu vou jogar o nosso componente em questão, nosso Regular Expression Validator. Pronto, joguei o Regular Expression Validator e agora o que nós vamos fazer? Vou pegar o Label, vou vir nas propriedades, vou lá na propriedade Text dele, vou colocar E-mail, olha lá, E-mail, pronto. Vou no TextBox e vou alterar o nome, então vou chamar de TXT E-mail, pronto. E agora nós vamos configurar o Regular Expression, então é muito simples, pessoal, segue o mesmo formato dos outros. Mensagem de erro, informe o E-mail corretamente, pronto. Informe o E-mail corretamente, vou fazer o que também? Vou vir aqui, vou na propriedade Ctrl to Validate, quem eu vou validar? O TXT E-mail, maravilha, pessoal. E agora é muito tranquilo, nós vamos aqui no Validation Expression. Qual é a vantagem, pelo menos uma das primeiras vantagens aí, do nosso amigo, né, asp.net? Se eu clicar aqui nos três pontinhos, pessoal, olha que legal, ele já me dá várias expressões regulares para eu utilizar, ó, Internet E-mail Address, Internet URL, ó. Então ele já vem pronto, pessoal, ó. Então aqui está a expressão, o formato, pô, puxa vida, eu nunca trabalhei com expressão regular. Tudo bem, ó, ele já vem com algumas expressões pré-definidas, né, ó. Olha ali, tá ok? Então coloquei aqui, E-mail, Internet E-mail Address, ok, pronto. Se eu der um play, pessoal, olha que legal. Então vamos lá. Vamos aguardar aqui a execução. Ah, Danilo, mas eu nunca mexi com isso. Puxa vida, eu não conheço sobre expressões regulares. Então, pessoal, só você pesquisar aqui no navegador sobre expressões regulares, você vai encontrar uma porção de tutorial explicando isso daí para vocês, tá ok? Inclusive, eu deixei alguns links que explicam as principais características das expressões regulares e como construí-las, tá? Nosso objetivo não é trabalhar com expressões regulares e sim conhecer aqui os componentes inicialmente. Então, olha ali, E-mail. Vou escrever qualquer coisa, Enviar, olha ali, Informe o E-mail corretamente, ó. Pronto. Não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Vou informar o E-mail corretamente, ó. Tá no formato de um E-mail, ó. O nome, arroba, o domínio, ponto, com. Pronto. Olha ali que beleza, pessoal. Muito fácil, não é? Então, agora, nós já podemos trabalhar com o quê? A validação de expressões. Então, eu posso validar o E-mail, posso validar o site e tudo o que vocês desejarem por meio de expressões regulares. Vocês precisam apenas, né, conhecer e trabalhar com as expressões regulares, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com o componente menu. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.